Mais um dia, mais um look Esse aqui eu acho que é o penúltimo look de Paris Esses tons aqui, esse look é todinho da C&A A saia e o casaco, a jaqueta, né? E aí a blusinha de baixo, ela é a de Florence Pensando talvez em dar uma escondidinha nesse laço assim aqui Talvez Não sei se eu vou deixar, conseguir deixar isso aqui bonitinho E é isso, vou encontrar as meninas agora Porque agora eu tenho companhia aqui em Paris E esse é o look de hoje É, gente Olha só falando francês Eu tô cada dia pior nesse negócio do vlog, tá? Eu vim aqui no cafezinho que fica na rua do AP Pra tomar um cafezinho hoje Porque eu acordei mais cedo Vou encontrar as meninas Então Comecei o dia mais cedo hoje E pedi um croque mousser Que eu achei que fosse um lanche pequeno, gente Era um negoção assim Tinha até fritas junto Sério, gigante Foi 12 euros, foi mais caro Do que nos outros lugares Inclusive eu pensei, nossa, que caro Mas Ele era tipo um prato mesmo Então foi tipo um brunch E eu tô indo encontrar elas Pra almoçar Que fica claro esse detalhe aqui Aí eu tinha pedido de chocolate quente também Não tomei tudo, mas tava gostoso E um gafdo Que é aquela água da tonelinha de graça Que eu falei pra vocês que eles pedem aqui Tá bem geladinha Essa aqui, ó Vem uma garrafona E aí agora eu tô indo lá encontrar as meninas São 11 e meia Elas estavam tentando se mudar Tá bom Deu 16 euros o total Então Eu creio que isso iria fazer uns 4 e tanto Se tinha uns centavinhos também Mas enfim Elas estavam tentando se encontrar no metrô Então eu não sei onde elas estão exatamente agora Mas eu acredito que elas devem estar Indo pra lá A gente vai almoçar num restaurante lá na Champs-Élysées Perto da Champs-Élysées E é isso Gente, encontrei as meninas Júlia Bonjour Ela tá francesa A cada dia um pouco mais francesa A Daye que não estava com a gente hoje Ontem Chegou Comeu saladinha já Tá alimentada E a Joana Trabalhando Chique Ó Chegou o troco da nossa conta A gente veio comer nesse restaurante aqui Que é o Le George Gostosinho Mas eu acho que tem melhores do que esse aqui Com certeza E agora a gente vai caminhar por aqui Pela cidade Enfim E let's go Tchau Oi gente Hoje eu confesso Eu esqueci o vlog Porque Eu tô meio introspectiva hoje Porque talvez seja meu último dia aqui E eu tô refletindo Pensando Quanto essa viagem foi importante E ela ainda não acabou Porque eu tenho Mais viagem pela frente Mas Paris Era pra mim o lugar Que eu mais queria Que eu mais sonhava Tanto que Faria muito mais sentido Por exemplo Eu fazer um roteiro que começasse Por Portugal Porque Portugal é mais próximo do Brasil Então Os voos pra lá São mais baratos Mas Eu fazia questão De chegar por Paris Eu fazia questão Que Paris fosse O primeiro lugar Que eu pisasse na Europa Sabe E Então Tinha um valor Pra mim Muito grande Estar aqui E ao mesmo tempo Que eu já fiz O que eu tinha pra fazer O que eu queria fazer Enfim Eu Quero ficar mais Mais um tempo Mais uns dias Mas eu também sei Que uma hora Eu vou ter que voltar pra casa E Tudo bem Porque Essa se Deus quiser É a primeira de muitas vezes Que eu tô aqui E enfim Uma série de reflexões Pra dizer que Hoje Encontrei as meninas E Foi super legal Mais uma vez A gente Hoje a Day Tava junto Porque a Day Não tava ontem Ela chegou hoje Ela acabou comprando um voo Depois das meninas E Fez uma conexão Nos Estados Unidos Em Washington Muito chique E aí Ela chegou Hoje cedo Então Foi diferente Porque a Day Tava junto hoje A gente Foi A gente foi Almoçar Depois a gente foi Caminhando até a Chance Arco do Triunfo É Fomos na torre Tomamos um sinho Foi super legal E também por estar com elas E conversando Enfim Eu acabei tipo Me entregando Bastante pro momento Assim E aí Junta com esse fato De que é tipo Os últimos dias E aí eu Enfim Quero aproveitar bastante Mas me toquei Que eu não tinha feito Uma coisa Que tava no meu roteiro Que é super famosa Que é o Jardim de Luxemburgo Então As meninas foram jantar Eu a princípio Ia com elas Mas Como eu não bati o martelo Se eu vou Amanhã Pra Portugal Ou se eu vou depois Eu falei Eu vou Então Fazer o Jardim de Luxemburgo Hoje Porque acho que elas vão vir Aqui amanhã Ou depois Enfim Mas caso eu ficasse A gente talvez Fizesse isso aqui amanhã Mas eu falei Eu não vou correr o risco De não ir lá E depois tipo Putz Não vi o Jardim Sabe Porque assim Olha só E é lindo Não tem nada de muito Assim Além Sabe Tipo É bonito Mas é claro Que tipo Não é Sei lá Não é um absurdo Eu acho O Jardim de Tulliers Ele também é lindo Mas eu queria poder dizer Eu fui Entendeu Eu estou aqui Então peguei meu metrozinho De lei Vim até aqui E estou aqui caminhando Olhando Está tendo um jogo ali De trombos Estão jogando tênis Tem umas quadras ali E no caminho para cá Eu vi vários restaurantezinhos Várias coisinhas Talvez acabe comendo alguma coisa ali E se eu não me engano Ali na frente Não sei se dá para ver Está vendo que tem um negocinho aqui Acho que isso é o panteão Que eu também não vi Eu me toquei gente Que tem várias coisas Que eu acabei ainda não fazendo nessa viagem Que eu devia ter feito antes Mas enfim Estamos aqui com esse tempinho Amanhã Eu ainda tenho Amanhã Aqui Se meu voo para Portugal Fosse mais tarde Seria Incrível também As coisas também Elas acontecem como elas precisam Tem que acontecer Minha viagem foi incrível Uma semana É o tempo assim É um tempo muito bom Eu poderia ter feito mais coisas Se eu tivesse acordado mais cedo Em alguns dias Mas eu também fiz tudo Que eu tinha questão de fazer Entendeu? Acho que muitas pessoas vão Perguntar sobre Versalhes A Disney e tal Eu quero fazer isso Uma próxima vez Que eu já tiver Que eu já tenha vindo aqui Tipo Quando eu voltar aqui Eu espero que não demore para acontecer Eu quero fazer O que eu mais amei E algumas coisas Que eu não tenho feito Eu acho que Tem que ficar algumas coisinhas Em aberto assim Sabe? Para a gente Ter o que Argumentar Para voltar Enfim Aqui Estou eu No alíno de Luxemburgo Caminhando Aqui O que é isso aqui? Algumas coisas Gente Eu não sei o que é Eu quando eu vim em 2020 Eu tinha pesquisado Feito uma pesquisa Agora eu só vim Então eu não sei muito Dizer exatamente As informações para vocês Mas eu vou tentar Mostrar Olha só Olha só que legal Tem uma galera sentada Tipo vibes Gente de Tully Olha esse casal Do bem novinho Na beira desse laguinho Que tem aqui na meia Essa fonte E é lindo E ali ó Se não me engano Aquilo ali É o panteão Gente Vamos experimentar E ver se Compensa Se vale a pena Essa é a melhor posição Que a câmera fica Tá? Então vai ter que ser Isso aí mesmo Estou gravando aqui Para os stories também A apresentação Pode ser que seja Comprometida já Porque eu andei Com essa sacola Sacudindo para lá E para cá Mas Eu comprei um bagulho De morango Tipo um bolinho Que tem um morango Em cima Vamos ver se o gosto Tá bom É Gente, é bem bom Não é tão doce Mas é doce E o morango muito bom, muito fresquinho Muito bom Cheguei em casa, troquei de roupa Botei essa calça jeans de couro aqui Botei uma camisa de gala alta E meu casaquinho, meu bonezinho também Mesmo saiu à noite, coloquei E vou agora no restaurante Ver a minha esquina se tá aberta Espero que sim, porque eu tô com fome Botei esse lookinho aqui basiquinho Mas que já vai dar uma esquentada melhor, né Porque o outro não tava esquentando nada E bora lá ver que eu tô com fome Quer dizer, eu não tô com fome, né Eu tô com fome também é demais Espero jantar Então, vamos lá O restaurante que eu ia tava fechado Na verdade tava aberto, mas a cozinha tinha fechado Então eles não ia mais cozinhar E aí o garçom vende pra um restaurante Que fica de cozinhar na esquina Que fica mais de 24 horas 7 dias por semana, 24 horas por dia Se for bom, eu conto pra vocês qual é Mas o que importa neste momento Eu pedi escargot E eu tô pesquisando como que come escargot Como comer escargot O que? Eu não sei Olha aqui, acabou de chegar Isso aqui é francês O que que é direito? Eu não sei Essa aqui foi a porção que veio E aí, ó Tem umas matérias na internet falando sobre isso aqui Vamos ver Vou ver o que tão falando aqui Chegou o prato principal Eu não consegui comer isso aqui Eu não vou comer isso aqui Eu me recuso Não dá Agora eu descobri que Gente, eu não sabia que era caramujo Eu simplesmente não sabia Essa saladinha tá muito gostosa Vou comer salada, carne e batatinha Fitness Delícia Tem um molhinho ali também Acho que eu não mostrei pra vocês no vlog ainda Essa região que eu tô ficando durante a noite Mas ela é uma delícia, gente Tem essa loja que eu não conheço Parece ser chiquinha Aí tem uma série de restaurantes aqui Ali tem um, ó Porque ele também parece estar aberto Mas é indiana O nome desse aqui Acho que é comida, tipo Indiana e etc E aí não faz muito o meu estilo Ali tem mais um, ó E o que eu tava agora É esse Le Cardinal aqui Enfim Caminhando de volta Para o Airbnb Que era essa rua aqui, ó E aí é rapidinho pra chegar E pra vocês terem uma dimensão das Esse ano parou pra eu passar? Meu Deus, que educado! Pra ter uma noção Aqui é a estação de metrô Agora são, sei lá, onze e pouco Então tá funcionando ainda Tá aberta E aí essa aqui É a linha nove E aqui também tem a linha oito Ó Numa mesma estação Tem essas duas linhas Aí ela diz que você segue as plaquinhas Pra saber pra onde você vai E daí, enfim Pra... Qual você tem que pegar É uma das que eu mais uso Ela vai direto Pra Chines Elisê Ela tem uma estação Que eu pego aqui E ela me deixa já na Chans Enfim Também tem outros lugares Que eu vou direto Só com essa linha Tipo assim Eu pego uma linha só Antes de fazer pau de ação, sabe? Aí pra cá tem tipo Que tem o McDonald's Eu... Gente, eu nem reparei Se eu já vi esse McDonald's aberto Acho que durante o dia Ele fica Mas eu não reparei nele Eu não comi o McDonald's aqui Mas tinha esse McDonald's O que é ótimo Porque Caso eu não tivesse gostado Da comida daqui Pelo menos tinha o McDonald's Mas eu gostei Aí aqui ó Tem um ponto de ônibus, ó Esse aqui tá passando ônibus aqui agora Eu não peguei ônibus aqui Mas parece ser bem tranquilo De pegar também E nessa rua Tem diversas coisas, gente Restaurante Barzinhos e tal Eu não andei muito por aqui Mas tem bastante coisa Daí caminhando para cá Caraca, tá um friozinho agora, hein? Meu Deus O vento Caminhando pra cá A gente tem Alguns comércios Algumas coisas Ali tem Deixa eu ver É tipo Le copé, sei lá Tem uns vinhos ali dentro Deve ser tipo isso E ali na esquina E ali na esquina Não sei se dá pra aproveitar Amarelinho É o restaurante Que eu queria ter jantado hoje Que eu me programei pra jantar Inclusive, ó Eles estão guardando as coisas agora Então eles estão fechando De fato agora Mas A cozinha fechou mais cedo Por isso que eles não Me atenderam Ai, dei uma limpadinha na câmera Ficou dez vezes melhor, gente Desculpa pela péssima qualidade Enfim Ai, aqui tem mais um Esse aqui eu não vim Mas esse é o É... Fé Druot Druot Eu acho que é assim que se pronuncia Eu não sei Mas E aí Esse restaurante é muito bom Eu já almocei Já tomei um chocolate quente Já tive um brunch Então Podem vir aqui Caso vocês optem por ficar Nessa região Ou até mesmo No Airbnb que eu tô Que eu vou indicar pra vocês também Aí A gente tem toda essa rua Esse lá central aqui Le Central Também é outro café E Ele também tá sempre relativamente Cheio Mas Ih, gente Tudo bom Ele tá sempre relativamente Cheio Mas Eu não vim aqui Aí ali Daquela rua lá pra trás É onde eu fui Na baladinha com a Carla Que é Inclusive Uma outra rua Que tem bastante coisa pra fazer Lugar pra comer Barrazinhos Enfim Aí você vai caminhando Tem uma série de comércios aqui Tem umas Tipo Empresas também Coisas do tipo Durante o dia aqui É bem movimentado Porque o pessoal Tá trabalhando E tal Aqui tem uma farmácia Na esquina Bem na frente do meu prédio Tem uma farmácia também O que é ótimo Porque caso precise Aí já tem uma farmácia Perto, sabe? Eu precisei comprar máscara Por exemplo E tinha bem uma na frente de casa Elas só fecham cedo Tipo Assim como os restaurantes Aqui Ah, o restaurante Fica até um pouco mais tarde A maior parte deles Ficou até mais ou menos Umas 10 da noite Depois alguns até as 11 E alguns poucos Até a meia noite Ah E olha aqui Gente Essa rua roxa Ah Eu acho que eu vou até lá Pra ver o que é aquilo ali Dá ver que tem um roxo ali Eu achei isso sensacional Cara Só não sei o que isso significa Mas tem um roxo Eu tô descobrindo que aqui nessa rua A gente tinha várias coisas legais Eu não andei muito por aqui Pra desvendar Os mistérios dessa região Eu fiquei indo mais lá pra cima E aí acabei não andando por aqui Mas Era uma boa região Tinha uma boulangerie Que é tipo uma padariazinha Tinha uns restaurantes aqui também Tô passada Ainda meio que eu tenho ainda Amanhã de amanhã Aqui Mas também não sei Até que ponto Eu posso contar com isso Porque Eu tenho que arrumar Minha mala Arrumar a minha mala E eu tô tipo assim Simplesmente com muita preguiça De fazer isso Agora é a noite Aí eu quero deixar pra amanhã de manhã Mas Quais as chances De eu me atrasar toda Gente Pera aí ó O roxo É Desse prédio aqui Que espelharam da frente Aí fica tudo roxinho Eu vou tirar uma foto Tirei uma foto Só queria ver Não vou nem andar muito Uma parada não Que eu tô sozinha aqui Mas ó O que mais Que eu tenho pra falar Sobre essa região Uma região Como se fosse Uma região repleta De lugarzinhos pra comer Movimentada Também porque Tem Esses barzinhos próximos E tal E Muito tranquilo Com Duas estações de metrô Perto Facilita muito E além de elas serem Tipo Perto do 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 Airbnb Elas também São Legais Porque Elas levam pra pontos Principais Então Uma delas Leva pra Champs-Elysées Outra Tem Não sei onde Que ela leva direto Gente Eu acho que É pra Torre Acho que é Tem uma estação Que se chama Escola Militar Em francês É claro Mas não vou saber Falar em francês Mas em inglês É Traduzindo pro inglês Pro português É Escola Militar E aí você Desce muito Partinho da torre Tipo assim Tá Não é do lado também Mas é perto E aí você faz Andando Entendeu Gostei muito Dessa região Indico muito Eu vou deixar O link Do meu Airbnb Aqui na descrição Desse vídeo Ele custou Pra uma semana Eu fechei ele Em setembro Ano passado Acho que Quatro mil Foi carinho Gente Mas Ele é bom Ai tem um monte De jovem ali Queria fazer Uma cidade com eles Ele é bom Ele é muito bem Localizado Se você Se você vier Com alguém Compensa Ainda mais Porque Vocês Dividem por dois Ele é apertadinho É Vai ficar um pouquinho Apertadinho Para as pessoas Sim Tem alguns comentários Que falam Tipo assim Para as duas pessoas Ele é um pouquinho Poquenininho Mas ele funciona Pode ser que em algumas outras estações do ano Épocas do ano Fique mais barato também Porque afinal de contas Eu tô vindo no começo Da alta temporada Então É normal Que Seja um pouquinho mais caro Nessa época Mas de qualquer forma Eu simplesmente Não tô conseguindo acertar A senha da porta Peraí A senha da porta A senha da porta A senha da porta A senha da porta A senha da porta